Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Eu poderia estar em qualquer outro lugar Eu poderia estar em qualquer outro lugar Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela 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 Tua presença Amém.